Virou umas bolinhas de esmalte, olha isso. Que legal, olha, parece planetas. Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências de água. Só que antes de começar, galera, vamos para o desafio do like. Vou contar até cinco, o objetivo de vocês é clicar no gostei e comentar nos comentários esmalte na água, ok? Vamos lá, vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem clicou no gostei e comentou esmalte na água, venceu o desafio do like. Galera, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar Velhote do YouTube lá no Instagram ou clicar no primeiro link da descrição que você encontra o meu Instagram, certo? E também tem o meu canal de jogos, o canal Joga Velhote, na descrição, tem vídeo todo dia e também tem o canal que eu fiz com a minha mãe, que é Velhote Tia Graça, também está na descrição. Se inscrevam lá que tem muitos vídeos legais. E hoje, galera, nós iremos fazer uma experiência super maluca. Temos várias cores de esmalte aqui, vários tipos, e nós iremos colocar esmalte na água para ver se acontece alguma coisa diferente, alguma experiência maluca, vamos lá? Vamos começar por esse daqui, galera, que é um esmalte cheio de brilho, não sei aqui. Vamos colocar aqui dentro da água e vamos ver o efeito que vai causar. Será que vai ter alguma coisa, galera? Vamos lá. Colocando esmalte dentro da água. Olha, galera, está caindo. Está caindo. Olha isso. Opa! Olha isso. Olha o que está formando. Olha como é que ele é, galera. Está se despedaçando. Coloca mais. Mais, olha isso. Vamos ver. Vamos ver. Olha aí. Está formando. Jogando esmalte na água aqui, o primeiro. Vamos ver. Olha isso. Parece que ele está... Olha, galera. Está estranho aqui. Parece que formou uma película, uma capa. Olha aqui. Essa parte aqui formou uma película. Ah, formou uma película na água e a gente vai esperar para depois a gente tirar e mexer. Porque eu acho, galera, a água ficou toda cheia com uma película de plástico. Olha que estranho. O que ficou depois que a gente colocou na água. Olha aí. Dá para ver? Está se mexendo ali. Olha que efeito maluco que a gente colocou. Agora vamos tirar. Ver se a gente consegue pegar uma espátula aqui. Vamos ver. Olha. Olha isso. Olha o que está formando. Nossa, galera. Olha isso aqui. Olha como é que ficou na água. Dá para tirar tudo. Tudo de uma vez. Vamos tirar aqui. Esse. E olha o que sobrou aqui. Tipo uma... Tipo quando a gente colocou cola de isopor na água. Virou tipo... Não sei o que é isso. Está bem estranho. Mas, então... Esse aqui a gente colocou. Agora vamos colocar outro. Se eu colocar esse outro brilhante aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Jogar outro brilhante na água. Galera. Esse daqui. Olha isso. Ele está... Olha aqui o efeito. Vou colocar vários desses aqui brilhantes. E vamos ver o que vai acontecer. A água vai ficar brilhante? Será? Será que também vai fazer a mesma coisa? Olha isso. Tem muito brilho aí dentro. Agora eu vou pegar uma outra colher para a gente misturar e ver como que vai ficar. Olha isso. Já pode misturar. Aqui também ficou. Olha o efeito que causou. Nossa! Também! Olha isso. Você vai passando na água e vai pegando a camada certinha. Olha isso. Que estranho. Olha isso, galera. O que que virou? A gente mistura. Misturando, misturando, misturando. Vem pra cá. Olha como... A gente consegue ele não se misturar na água, né, galera? Só fica uma película de plástico. Que estranho. Que deu, ó. A gente pode puxar tudo isso e se transforma nisso aqui. Estranho, né? Vamos para o próximo. Agora, galera, vamos jogar várias cores de esmalte dentro da água. A gente estava jogando só de um em um. Agora, vamos jogar vários aqui. Temos... Olha isso. Olha esse verde. Olha que efeito maluco, galera. Que está ficando, ó. A gente vai riscando e vai ficando. Dá para desenhar na água. Olha, ficou super verde esse daí. Vamos tentar agora um... Esse aqui, esse vermelho aqui. Vamos lá. Olha como é que está o desenho. Não se desfez, galera. Está muito bonito. Vamos lá. Próximo. Esse vermelho aqui. Olha esse daqui já. Já ficou diferente, galera. Está um monte de bolinhas. Ele não tem essa continuidade que a gente ficou com esse verde, ó. E já está meio que se desfazendo. Olha esse efeito aí. Cada esmalte é um efeito maluco. Olha que legal. Muito legal. Lá de baixo, né? Será que dá para ver? Não. Vamos lá, galera. Agora temos um prateado aqui. Vamos jogar esse prateado dentro da água também. Esse aqui, como é que é? Olha esse. Como é que ele está ficando? Vou colocar mais para cá, para perto. Olha isso. Parece que está congelando a água. Está ficando super prateado. Olha que legal. Depois eu vou misturar todos, galera. Olha aqui. Junto com o verde aqui vamos misturar. Com o prateado aqui, galera. Agora, próximo, o dourado. Vamos com o dourado aqui. Olha aí. Mais agora de ouro, galera. Junto com o verde. Vamos fazer um desenho. Depois, no final, a gente vai misturar tudo e vai ver o efeito que vai ficar, né? Olha que bonito que está ficando. Próximo. Vamos colocar o quê? Tem esse daqui. Esse rosa aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui. Vamos colocando rosa. Esse aqui quase não aparece, galera. Parece que some. Olha isso. Olha como está ficando diferente. Os desenhos aí. Vou jogar aqui. E pronto. Mais um amarelo. Amarelo. Esse amarelo bem forte aqui. Vamos lá. Amarelo. 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 Vamos de amarelo agora. Olha aí, galera. O efeito maluco do esmalte na água. Será que depois ele vai se misturar com a água ou não? A gente vai ver depois quando a gente misturar. Deixa eu ver. Esse marrom aqui. Marrom. Vamos lá. Marrom. Marrom. Olha. Colocando aí. Um pouco de cada aqui. Para ficar bonito. Mais um. Tem o que aqui? Deixa eu ver. Aqui. Esse aqui. Esse brilhante aqui. Será que o brilhante vai ser daquele jeito? Ou não? Vamos descobrir. O brilhante não dá para nem ver direito, né, galera? O brilhante é meio transparente. Espera aí. Então eu vou pegar um brilhante azul. Esse brilhante azul aqui. Vamos lá. Brilhante azul. Vai brilhante azul. Também não dá para ver direito, galera. Acho que está bom. Vamos agora misturar, galera. Chegou a hora. Todo mundo está esperando para a gente misturar essas cores com uma colher aqui. Vamos ver. Será que vai? Vocês acham que vai misturar na água ou vocês acham que não? Comenta aí nos comentários antes de eu misturar, tá? Sim ou não? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Comentário. Vamos agora misturar. Olha como é que sai a colher, galera. Nossa! Vamos lá. Misturando. Você coloca a colher todinha. Olha como é que ela sai. Já sai totalmente. Vamos ver. Misturando. Olha. Aqui, aqui. Aqui embaixo d'água. Vamos misturar. Olha isso. Olha como é que está lá embaixo. Eu vou misturar aqui tudo agora, galera. Olha isso. Nossa! Parece que virou um monte de bolinhas coloridas. E elas não se misturaram na água. Olha isso. Que maluco, galera. Olha isso. Está parecendo um planeta. Isso. Que legal. Efeito maluco. Vou misturar aqui. Vocês vão ver agora. Olha isso. Olha como é que ficou debaixo da água todos aqueles esmaltes. Então, eles não se misturaram e ficaram... É, cada um misturou com a sua própria cor. Virou umas bolinhas de esmalte. Olha isso. Que legal. Olha para esse planeta. Se tem uma solar. Muito legal, né, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, galera. Tchau, galera.